Troca naquele Oito horas eu vou, oito Andrada aí, Seber É Não, o pai não cantou ali não Cantou não E já ficava com raiva Foi Nada mais Isso vale a qualidade O cara sabe o que tanto É, hoje a gente passei Com o cara e gordurosa Ai como que isso Vai ligar, entendeu E ele dá Efe Toca logo de cara Ele vai para a carradina Tem galera, é o dia 31 A última campeona do ano é essa aí Essa é a última do ano Essa é o Coringa Bora-se embora Coringa Na vida que aqui é assim, ó Nós ficamos mandando te falar grossa aí, ó A galera aí, gordinho Júlio está ali fazendo mais um vídeo Arraibag, Betta Vamos embora, menino Está por aqui E açaí dele aí, meu filho Mas não tem calma para comer mariquetão não, jeitãozinho, viu? Vamos comer ricado, em TTSBB Essa barriguinha aí, né? TTSBB, ele ia E aí, e aí E aí, e aí E aí o sol esquentou, pô E aí, aí E aí E aí